Chique é ser de Deus. É povo santo, é santidade, é paz de Cristo. Bem-vindos a mais um vídeo de Maqui e Fala. Acho que esse vídeo é mais do que Maqui e Fala, viu? Porque eu tava escolhendo a roupa, fiz o penteado, fiz tudo isso aqui ao longo do vídeo. Se você tá afim de saber como é que eu fiz essa make, como é que eu fiz esse cabelo, continua por aqui, me aprontando pra gravar logo na sequência desse vídeo mais um cover com o meu querido Ítalo Vilar e com o PH Bonfim, música do padre Fábio de Mello, essa semana aqui no canal. Esse vídeo é em homenagem a uma querida, uma irmã muito amada do coração que entrou comigo há 20 anos na comunidade Canção Nova, Jolina Pedreira de Jesus. Essa frase, Chique é ser de Deus, é o lema da vida da Jolina, porque ela descobriu o grande tesouro, ela deixou tudo pra trás e veio ser da Canção Nova, veio dar seu sim há 20 anos. Esse vídeo aqui é em homenagem a Jolie. Fica aí comigo porque você não pode perder. Hoje cedo eu lavei os cabelos, os cachinhos, e finalizei com todo carinho pra que ele fique assim, cacheadinho, porque ultimamente meu cabelo não tá assim, cacheando com essa definição, não. Toda vez que eu ponho um creme novo no cabelo, ele fica animado. Depois ele vai murchando de novo, aí tem que arrumar um creme novo, mas haja bolso, né, meu filho, porque aqui, tu é cabelo de rico, eu sou pobre. Semana passada eu postei aqui o Maqui e Fala. Vocês gostaram tanto, nossa, tinha tempo pra eu fazer Maqui e Fala, né? Eu acho, sinceramente, assim, que é sempre a minha maquiagem. Maquiagem, eu não tenho uma maquiagem muito diferente, assim. Hoje eu vou usar uma maquiagem um pouquinho diferente, só pra vocês se animarem um pouquinho mais. Como é branco e o fundo é preto, então eu vou pôr um pouquinho de cor na sombra, talvez no blush, assim, pra dar um destaque aqui, né, gente? Senão fica muito morto. Esse cover que eu vou gravar hoje é de uma música do Padre Fábio de Mello, da Adriana Arides, Humano Amor de Deus. Ai, pensa numa música linda. Acho que quando esse vídeo sair, o cover vai estar pertinho de sair, o jogo vai ter saído. Mas, enfim, vale a pena você maratonar a playlist cover, porque ela é linda. Pensa num showdoc do canal, viu? O showdoc do coração é a playlist cover. Essa semana eu tô muito feliz, porque quem vai cantar comigo nessa playlist é o Ítalo Vilar. Poxa, olha, gente, eu amo muito o Ítalo Vilar. Ele mora aqui no coração, ele sabe. É um dos maiores compositores da música católica. Intérpretes também. Com certeza você já ouviu algum cantor católico, tipo a própria Adriana ou Shalom, que tem os becks do Ítalo no fundo, Flavinho. Inúmeros cantores católicos têm trabalhos com o Ítalo Vilar fazendo backing vocal. É um dos maiores produtores vocais do Brasil na música católica. Se chama Ítalo Vilar. Ítalo, aquele amor. Nesse cover também, quem tá tocando violão vai ser o PH Bonfim, que tava no cover da semana passada cantando seu amor demais. Então, quer dizer, essa semana é tudo carioca aqui, viu? Só dá carioca aqui nesse canal. Vamos lá, eu vou começar prendendo um pouquinho esse cabelo, porque eu acho que, como tem muita informação aqui na blusa e tal, então eu acho que o cabelo é um pouquinho preso, mas eu não queria que os cachos sumissem, não. Acho que eu vou prender ele num rabicó aqui em cima. Vamos lá. Eu vou pegar uma liga de cabelo, não sei como é que chama aí, dessas bem relaxadas. Eu guardo essa liga aqui assim, porque ela é a que eu tenho mais nesse estado. Porque ela é ótima, gente, pra isso. Vocês vão ver. Eu tenho pouquíssimo cabelo. Me conta aqui nos comentários se você tem muito cabelo, se você tem pouco cabelo. Eu tenho pouco cabelo. Às vezes eu fico procurando aqui no YouTube, opção de penteado, pra essas coisas mesmo, né, nossa, que tipo de penteado, que a Ana vai fazer no fundo preto, não vai dar pra vocês verem muito bem, não. Mas como o fundo, que a cor do fundo que o Ítalo escolheu foi preto, é por isso que eu tô gravando no fundo preto, né, gente. Essa liga relaxadinha, assim, do jeito que ela tá aqui, ela é ótima. Por quê? Ela sustenta o meu rabicó aqui no alto e porque o rabo fica um pouco mais distribuído. Então dá a impressão, ó, que eu tenho um monte de cabelo, mas eu não tenho, gente. Eu tenho pouquíssimo cabelo. Sabe o cachorro molhado, que fica murcho assim? Pois é. Mal comparando, é assim que eu sou. Aí agora eu só vou dar uma prendidinha aqui, deixa eu achar minhas presilhas. Pronto, minhas presilhas velhas de guerra, te mostrar no branco. Elas são ótimas, porque é pra todo, é pó pra toda obra, não aparece essa presilha na raiz do meu cabelo, né. Então eu posso colocar ela sempre pra sustentar aqui atrás, que eu aguento. Vamos lá, e se pega, rapaz. Quanto mais você fofa o cabelo aqui em cima, mais cabelo parece que tem, mas não tem, viu, gente? É bem pouquinho mesmo, bem ralinho o meu cabelo. Ó, com as luzes dá pra aparecer um pouco. Vai ficar bem bonito no vídeo, ó, o efeito das luzes, né? Vai ficar bem legal assim. Eu já estou com maquiagem, viu, gente? Porque eu fui cedo pro trabalho e agora já voltei pra casa e vou aproveitar agora pra fazer isso, né. Então eu vou tirar bastante aqui com lenço, ó, pra tirar a oleosidade, né, e fazer uma outra make aproveitando um pouco do que já tá na cara. Vamos lá. Deu pra tirar bastante, ó. Arrumei um negócio que agora não me deixa mais tão branca quanto eu tava ficando na câmera. Lembra que eu falei pra vocês? Tô ficando muito branca nessa câmera, eu não aguento mais, ok? Só não pode cair maquiagem nessa blusa. É um BB Cream um pouquinho mais escuro, ó, tá vendo? Ele é, de propósito, um pouco mais escuro do que a minha pele. Ai, que medo de sujar essa blusa, sério. Mas porque eu tava ficando branca demais, tanto essa luz aqui quanto essa câmera, elas me deixam muito branca. Eu vou espalhando com a mão e depois eu venho com a esponjinha só assentando. Aí, tá vendo? Ó, chega daquela cara branca nos vídeos que eu não aguentava mais. Eu pareci um fantasma. Nos últimos vlogs aí, eu pareci um fantasma. Eu falei, gente do céu, não dá nem. Aí, a minha base, que eu suspeito que era ela, uma das culpadas por eu estar tão branca nos vídeos, como ela é uma base iluminadora, eu vou usá-la nesses cantos onde eu quero que fique mais, mais branquinho, tá vendo? No centro do rosto, onde eu quero abrir um pouco essa cor. Minhas técnicas, né, gente? Aí, tá vendo? Aí fica com um contorno mais moreninha, como realmente eu sou. Quem conhece ao vivo sabe que eu sou mais moreninha. Porém, só essa base, só o meu corretivo, tava me deixando branca demais. Um pouquinho de corretivo, que eu acho que nem tá precisando tanto, não. E olha que eu tô... Eu tenho dormido muito bem, viu, gente? Por causa dos efeitos da Covid, eu tenho dormido muito bem. Essa é uma das bênçãos que a Covid me trouxe nas sequelas da Covid, foi voltar a dormir muito bem, porque eu sempre tive um sono muito agitado. Mas, nesses últimos tempos, eu tenho dormido a noite toda. Graças a Deus. Ó, eu passei tudo meio desleixado, assim, com a mão, mas agora eu vou usar a esponjinha umedecida pra assentar essa make toda aqui no rosto. Simbora. No dia que eu estou gravando essa maquiagem, gravando cover, gravando tudo aqui, hoje é um dia sofrido, porém muito feliz, pros nossos corações, pro coração da comunidade Canção Nova. porque uma irmã muito querida, muito amada da comunidade, a Jolina, ela está, nesse exato momento, internada em uma UTI após um procedimento cirúrgico e já está bem fraquinha. A Jolie, ela entrou na comunidade Canção Nova há 20 anos. Vou deixar aí uma foto da Jolie pra você ver. Há 20 anos, junto comigo, no dia que eu cheguei na comunidade Canção Nova, a Jolie estava chegando também. Ela vinha de Cuiabá, no Mato Grosso, e pode pensar, sim, em uma grande profissional da televisão, Jolina Pedreira de Jesus. Ela já tinha trabalhado em algumas emissoras de TV e quando ela conheceu a comunidade Canção Nova, a vida dela foi transformada. Pensa sendo uma mulher bonita, alegre, elegante, uma mulher que sempre se vestiu muito bem, elegante, como desamigo, solteira, solteira com a vida financeira bem resolvida, com a vida profissional bem resolvida. E uma mulher dessa conhece quem? Jesus Cristo. Através de quem? Da Canção Nova de Cuiabá. Se tem algum Cuiabá aí, aquele beijo para os cuiabanos, viu? Enquanto eu vou sentando aqui, gente, eu vou conversando com vocês. E essa Jolina sentiu no coração o chamado de deixar tudo isso e de ser de Deus, ser de Deus de forma radical a ponto de vir morar na comunidade Canção Nova. Aqui no canal tem um vídeo recente da Jolie com testemunho vocacional, porque recentemente a gente completou 20 anos de comunidade, então eu convidei ela para dar o testemunho, vou deixar aqui na descrição, porque é belíssimo o testemunho da Jolina. Cadê o que no céu que eu não acho? Achei. Eu vou só fazer uma basezinha de marrom, gente, a minha paleta, paleta de nudes, está famosa, a minha paleta de nudes. Esses dias eu mostrei e a menina perguntou assim, que marca que é? Ó, está até apagada aqui, ó, não é famosa, Beauty Treats, acho que é assim que fala. Foi uma amiga que trouxe nos Estados Unidos para mim. Diz ela que é uma marca comum lá, assim, deve ser de farmácia, né? Mas com uma qualidade muito boa, porém, eu acho difícil de nunca ver essa marca no Brasil, Beauty Treats, nunca vi. Eu vou só fazer uma basezinha de marrom aqui, tá, gente? Para poder pôr um rosinho por cima. Vamos lá. Ó, estou ousada hoje nessa make, hein? Aí a Jolie deixou tudo e veio para a Canção Nova. Bem quando, eu também vim para a Canção Nova, quando nós chegamos, chegamos juntas no mesmo dia, dia 29 de julho de 2001. Como a Jolina já trabalhava no controle mestre, para quem não sabe o que é controle mestre, gente, um profissional que trabalha no controle mestre é um baita de um profissional, porque é ele que manda na programação de uma emissora de TV. O que que entra, o que que sai, tem a grade de programação e que recebe os programas que vão entrar, que organiza os programas que já passaram, que arquiva, manda para o arquivo. A Jolina já fazia isso quando ela chegou na Comunidade Canção Nova. Quando ela conheceu Jesus, ela já fazia isso, inclusive, numa das emissoras afiliadas da Rede Globo. A Jolina largou tudo, botou tudo no coração de Deus e veio para a Canção Nova. Veio fazer isso aqui. Ela veio trabalhar no controle mestre da Canção Nova e ser missionária da Comunidade Canção Nova. Depois de um tempo, ela foi enviada para a nossa missão de Aracaju. Beijo para o povo de Aracaju, Sergipe, onde está a nossa retransmissora mãe. A retransmissora mãe de Sistema Canção Nova de Comunicação fica em Aracaju, nessa terra de milagres. Estou passando um pouco de marronzinha aqui embaixo também, gente. Só para fazer uma caminha, tá? Para o rosinha que vai vir. Estou prometendo que vai ter um rosa nessa make hoje. E aí a Jolie foi para lá, para Aracaju. Eu me lembro que eu fui numa missão, fui fazer um evento lá, se não me engano, era usando a Sergipe. E que quando eu cheguei a Jolie, nós sempre fomos muito amigas, e ela foi me perguntando o que você acha, assim, eu tenho no coração a vontade de ir para uma missão no exterior. E você já conhece algumas casas de missão no exterior. O que você me diz, assim, qual casa de missão que eu devo ir? Eu fiquei olhando para a cara da Jolie, falei, você tem certeza disso? porque ir morar numa missão, uma casa de missão fora do Brasil é exigente, né? Primeiro que você não vai poder vir ver sua família sempre. E a Jolina sempre amou muito a família dela, né? Você vai ficar longe da sua família, você não vai poder, tipo, se acontecer alguma coisa com a tua mãe, vir correndo visitar, né? Porque você vai estar no exterior. Você já pensou nisso? Você tem que pensar nisso. Ana, eu tenho um anseio de fazer uma experiência fora do Brasil. E tinha uma irmã nossa, de noviciado também, a Eliane, que já estava na Terra Santa. Eu disse para ela, por que você não vai então para a Terra Santa? Primeiro porque é belíssimo, gente, quem não conhece a Terra Santa, meu Deus, é um dos lugares que eu sempre indico, se você puder, conheça a Terra Santa. Vai fazer uma visita à Jerusalém, à Terra Santa, à Israel, à Palestina, vai conhecer, porque é uma coisa assim, é uma experiência que muda a nossa fé, sabe? Olha, eu vou usar um rosinha assim, está vendo? É um rosinha meio com fundo marrom, mas ele é belíssimo aqui. Eu espero que ele me dê uma cor aqui nessa pálpebra, a cor prometida para esse vídeo. Uma maquiagem um pouquinho mais colorida e também para eu ficar um pouco mais viva aqui nesse fundo, né? Mas enfim, enquanto eu vou esfumando, deixa eu ir falando. como já tinha a Eliane lá, que já era irmã de noviciado também, eu falei, vai, fica lá com a Eliane, porque já está lá, né? E depois de lá, se você quiser ir conhecer uma outra casa de missão, morar um tempo na casa de Roma ou na casa de Portugal, é mais fácil, né? Porque você já está lá. E lá foi a Jolie. Todos os anos, a gente se encontrava no encontro internacional de Pentecostes Pentecostes que acontecia na Terra Santa. E tem uma foto aí da gente lá na Terra Santa. Eu, ela e Eliane nessa foto. A Jolie amou fazer essa experiência, abrir essa experiência com a Terra Santa, ir para lá, tudo. Porém, foi lá na Terra Santa que ela descobriu uma doença degenerativa da sua musculatura. É uma doença rara. E aí a Jolie teve que voltar para o Brasil para fazer esse tratamento dessa doença. Tanto que ela foi morar na Canção Nova de Brasília. Tem alguém de Brasília aí? Pois é. Ela foi para lá por causa do centro de tratamento brasileiro que é em Brasília, né? Para poder melhorar o tratamento da Jolina lá. E sempre foi muito bem tratada, muito bem acolhida lá. Realmente, um tratamento que deu à Jolina muita qualidade de vida no meio dessa enfermidade. E a Jolina sempre foi muito sorridente, viu, gente? Pense em uma mulher feliz. Quando essa mulher encontrou Jesus na vida dela, ela encontrou a felicidade que ela tanto buscava. Então, ela não guardava sorriso, viu? Não economizava no sorriso, não. Isso não é uma mulher feliz, uma mulher alegre, uma mulher elegante, que gostava de se vestir bem. A Jolie sempre disse que o amarelo a favorecia. Então, ela gostava de se vestir de amarelo e tudo, aquela coisa. Sempre tem uma peça amarela, alguma coisa nos loucos de Jolina. E onde Jolina chega, sempre tem alegria. Ela traz essa alegria, é um dom natural do coração, né? Ela alegra o ambiente onde ela chega. Recentemente, ela descobriu um mieloma, do mesmo tipo do Monsenhor, e começou a fazer também esse tratamento. Então, a gente que já se falava sempre, desde o tempo que ela estava na Terra Santa, no tempo que ela voltou para o Brasil, a gente nunca deixou de se falar. Nós somos realmente irmãs que se amam muito. Nossa turma de noviciado, um beijo para a turma da misericórdia. Depois que ela começou a fazer o tratamento do mieloma, eu falava com a Jolina com mais regularidade ainda. Na época que a gente gravou o vídeo do testemunho dela, ela estava começando o tratamento do mieloma e tudo mais, e ela sempre atualizava, e ela estava muito bem nesse tratamento do mieloma dela, porém, algumas intercorrências pioraram o quadro e ela precisou ser internada, fazer cirurgias muito sérias e que fizeram com que hoje, nesse exato momento, ela estivesse em uma UTI. Nós estamos rezando pela Jolie, estou rezando com um coração confiante na misericórdia de Deus que vai alcançar ela lá. A Jolie sempre gostou muito de make, sempre gostou muito de YouTube, sempre gostou muito de evangelizar pelas redes sociais, então esse vídeo aqui tem tudo a ver com ela. Vou pegar um pincelzinho chanfradinho, assim, ó, mostrar aqui, assim, melhor, está vendo, com o topinho assim, ele é ótimo para acertar a minha sobrancelha, que eu já falei para vocês que eu não tenho muita sobrancelha, porque eu fui uma adolescente, adolescente, tirem as pinças da mão, esqueça do negócio de ficar arrancando sobrancelha por si mesmo, porque não dá certo, na hora que você chegar nos 40 e tanto que nem eu, você não vai ter mais sobrancelha. Vamos lá, vamos dar uma ajeitadinha aqui nessa sobrancelha. Eu gosto de corrigir com uma sombra, uma sombra que é da mesma cor, é difícil encontrar uma sombra da mesma cor que a minha sobrancelha, mas essa aqui é ótima. sobrancelhas corrigidas, eu vou parar, passar um pouquinho para fazer o delineador e passar máscara de cílios, tá? Que eu acho que é uma coisa tão delicada, assim, então eu vou fazer com aquele cuidadinho, com aquele amor, respirando fundo e já volto. Pronto, passei a máscara de cílios e o delineador. Faltou o quê? Blush! Faltou o blush, gente, bora passar esse bandido desse blush. E uma das frases, marca registrada, da Jolina, chique é ser de Deus. Gente, ela sempre falou isso, chique é ser de Deus. E é mesmo, porque ela encontrou essa verdadeira alegria de ser de Deus, de uma pessoa que teve a coragem de deixar um bom emprego, uma vida financeira estável, amigos, família e vir para a Canção Nova, entregar a vida inteira para realmente ser de Deus. 20 anos, essa Jolina se entregando aqui na Canção Nova, sempre com um sorriso Canção Nova. Esses dias, um de vocês perguntou, Ana, qual que é o sacramental da Canção Nova? Fiquei me perguntando, gente, o que é sacramental? Depende do que você chama de sacramental, porque a água benta é um sacramental. Aí a pessoa explicou um hábito ou um crucifixo? Qual é a marca do consagrado Canção Nova? É um sorriso. A marca do Canção Nova, o sacramental do missionário Canção Nova é esse sorriso aqui. E eu acho tão legal porque, mesmo sem vocês saberem disso, é uma das mensagens que eu mais recebo aqui no canal. Nossa, eu não gosto tanto do seu sorriso, gosto tanto da tua gargalhada, é tão bom assistir um vídeo que eu acabo sorrindo junto com você, é porque esse é o nosso hábito. Estou vestida. E eu vou dizer para vocês também que é um dos mais desafiantes, porque, às vezes, esse sorriso aqui custa muito caro, né? Esse brilho no olhar e esse sorriso custam muito caro, como sempre custaram ao Monsenhor João Isabip, mas ele nunca deixou esse sorriso de lado. Que Deus nos ensine a cada dia, com alegria, com entusiasmo pela missão, seja qualquer que seja a sua missão hoje, né? Que você execute também com esse sorriso, com esse entusiasmo, vista o hábito da canção nova e bora pra frente. Gente, tá aqui a make. Faltou o batom, né? Vou fazer com um lapinho, porque fica tão elegante. E já que esse vídeo aqui é em homenagem à Jolina, vamos fazer escolhas elegantes. Sujando o dente. Ai, ai. Pronto. Pra mim é uma make super ousada, viu gente? Porque eu não costumo fazer make colorida. A elegância verdadeira da mulher vem de dentro pra fora. Não adianta nada esse bando de cosmético, nem creme no cabelo, nem tratamentos e plásticas e tudo mais. Não adianta nada disso se aqui no coração não estiver cheio do amor, cheio do amor de Deus. é isso que nenhum cosmético consegue te dar, sabe? Essa alegria que vem de dentro pra fora, essa beleza de um coração preenchido, pelo amor de Deus. É isso que eu desejo pra você. O dente não tá sujo não, né gente? E bora gravar esse cover. Ó, quando esse vídeo aqui for no ar, o cover já vai estar saindo também, então fica ligado porque será com o meu querido do coração, Ítalo Vilar, quando os cariocas se unem, calibrei meu carioquês nessa gravação, viu? pra gravar com o Ítalo e com o PH Bonfim, então já fica ligado porque será uma música belíssima do padre Fábio de Mello e da Adriana Arides, uma no amor de Deus. Quer partilhar algo, sentir no coração de deixar uma mensagem? Deixa aqui no comentário porque vai ser uma alegria interagir com você. Não esquece de se inscrever, se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha nesse vídeo porque fortalece muito e compartilha, joga aí nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da família, aquela mulher que tá precisando assim, ó, levantar a autoestima, tá precisando ser chique, tá precisando ser de Deus. Um beijo no coração e Deus te abençoe. Tchau, tchau!